Eu espero que o Supremo descriminalize o aborto em até 12 semanas de gestação, e eu vou explicar porquê. Em primeiro lugar, bem-vindos a todos, eu sou Joel Pinheiro, aproveita que você está aqui, já curta o meu canal, compartilha esse vídeo, vamos levar a discussão sempre mais longe. Aqui você encontra uma busca sempre por objetividade, justiça e posicionamento. Vamos lá, é a discussão que vai movimentar o Supremo nos próximos dias, a discussão sobre o aborto e sobre se ele deve ou não descriminalizar a prática, desde que feita dentro de 12 semanas de gestação. E eu considero justo que isso valha no Brasil, por quê? Primeiro em curtas palavras, depois a gente vai entrar mais fundo. Em menos de 12 semanas, um embrião, ou no máximo um feto, ele não tem ainda um sistema nervoso formado a ponto de ele ter minimamente sensações, sentimento, sentir dor. Ele não tem sensiência, ele não tem consciência, ele não tem nem as condições mínimas, portanto, para que a gente possa considerá-lo uma pessoa. Por isso, a decisão que, claro, muitas vezes, quase sempre, será muito dolorosa da mulher de ter recurso a um aborto, de fazer o aborto, a gente pode julgá-la. E eu não quero aqui mudar o juízo moral de ninguém, a gente pode julgá-la como errada, ela pode ser um pecado, mas ela é diferente, ela é categoricamente diferente de um assassinato, de um ser humano. Isso eu acho que precisa ficar importante, é que eu acho importante de frisar e de justificar, porque o X da questão está aí, tá bom? Não é nem se é certo ou se é errado, se é pecado ou não é, porque eu acho que você pode perfeitamente considerar imoral, como, aliás, na história do cristianismo sempre se considerou. Mas é diferente de considerar, portanto, um assassinato. Primeiro, vamos tirar alguns péssimos argumentos do caminho? Primeira objeção que muitas vezes eu recebo e vejo, ah, é fácil você falar, você não foi abortado? Alguns argumentos são muito ruins, né, gente? Veja, é verdade, é verdade, eu não fui abortado. Outra coisa que é verdade, quando meus pais tiveram relação, eles não usaram camisinha. Se eles tivessem usado camisinha, eu também não estaria aqui. Isso não significa que eu deva ser contra o uso de preservativos, portanto, né? Eu tenho uns argumentos tão ridículos, enfim, espero que esteja claro que não faz sentido nenhum isso. Outro, você tem filho? Como você ousa falar a favor do aborto? Gente, descriminalizar o aborto não vai tornar o aborto obrigatório. Eu não quero que as pessoas parem de ter filho, muito menos eu quero deixar de ter filho. Isso é uma coisa que não tem rigorosamente nada a ver com a outra. Vamos tirar também alguns argumentos ruins usados para defender a descriminalização do aborto. Como, por exemplo, homens não deveriam nem discutir essa questão, apenas mulheres podem falar. Veja, numa democracia, numa sociedade como a nossa, anotem isso, todo mundo pensa e opina sobre tudo. Toda questão pública é uma questão que será discutida por todos. E veja, no Supremo Tribunal, hoje em dia, tem só duas mulheres. O resto será o homem que vai decidir. No Congresso, se o Congresso decidir uma lei, hoje em dia a maioria é homem. E mesmo se um dia, e eu espero que esse dia chegue, a gente chegue na paridade, ambos os sexos e os gêneros ali vão estar discutindo sobre tudo. Inclusive, mulheres vão discutir sobre temas que só importam para homens. Vão fazer uma política pública, sei lá, sobre câncer de próstata. Ah, então as mulheres não podem falar. Óbvio que podem falar, óbvio que devem falar. A gente está argumentando aqui. Você tem que aprender com a experiência. Aí sim, ouvir para entender. Poder mais ou menos se colocar na posição do outro, pensar, usar da empatia. Aí sim, aí é importante ouvir. Mas para discutir se é certo ou se é errado, se deve ser proibido ou permitido, não. Não precisa ter sexo, nem gênero nenhum para isso. Outro ponto que eu considero ruim. Porque ele tenta fingir que a discussão não existe. Fala, esquece a questão moral. A questão aqui é mais uma questão de saúde pública. Veja. Perfeito. Tem um aspecto, sim, importante. Sim, de saúde pública, é claro. Mas se o aborto significar o assassinato de um ser humano, então não tem questão de saúde pública que vai falar mais alto do que ele. Imagina que eu considere que é bom para a saúde pública matar as pessoas que têm uma certa doença. Ah, é uma questão de saúde pública. Tá bom, mas se a sua saúde pública está violando diretamente direitos humanos de pessoas, você não vai poder tratar isso só como saúde pública. Você vai ter que levar em conta a discussão central da vida humana, que é o que está aqui. Outro, ah, é parte do corpo da mulher. Também não é parte do corpo da mulher. Desde o primeiro momento, o embrião, ele está dentro do corpo da mulher. Mas ele é um organismo vivo distinto dela. Tanto que na imensa maioria dos casos, todos os casos que ocorrem na natureza, o DNA do embrião é diferente do DNA da mulher. Então, isso já prova e mostra que ele não é parte do corpo dela. Ele é um outro organismo que está ali. Toda a questão é se esse organismo merece o status que a gente confere à pessoa humana. E, pelo menos nos estágios iniciais, eu argumento não. Acho importante também tirar um pouco alguns espantalhos que são colocados, como, por exemplo, quem diz que só é contra o aborto porque querem controlar o corpo da mulher, são contra a mulher. Em alguns casos, isso pode até ser verdade, mas certamente não em todos. Então, não vamos só lidar com a suposta má intenção do outro lado. Vamos lidar com a substância do argumento. O mesmo vale dez vezes mais até com as tentativas do lado contra-aborto, que às vezes dizem, não, eles são a favor do aborto porque eles odeiam a vida. Ah, porque, em alguns casos é bizarro, eles têm um matar, um matar fetos, é claro, é isso. Você está entendendo direitinho a questão, você acha isso, né? Gente, tirem o espantalho da cabeça de vocês. Tenham a coragem de enfrentar os argumentos, e não uma versão de caricatura da maldade de o que você acha que o outro lado deve ser. Então, vamos lá. Nesse debate, eu acho muito importante a gente também sempre tentar usar termos, não precisa ser o termo mais científico, mas que minimamente retratem a realidade. Uma coisa é um embrião, depois ele é um feto, depois um bebê. Quem chama o embrião, não ser ainda ali o primeiro estágio unicelular de bebê, desculpa, não faz o menor sentido, bebê faz gugu, dadá, bebê interage, bebê dorme, bebê mama. Chamar o embrião de bebê é a mesma coisa que pegar uma criança de sete anos e começar a chamar de adulto. Não é um adulto. É um organismo em diversos estágios do seu desenvolvimento. Esses estágios têm nome, vamos minimamente... Eu não estou prendendo num purismo científico. Ah, daí tem o zigoto, a mórula, não sei o quê. Não precisa, mas o que eu quero evitar é o uso de certos termos para manipular sentimentalmente o debate. Então, chama de bebê, então eu vou tratar como se fosse um bebezinho. Não é um bebê, minha gente, não é um bebê. Outro ponto também. Ah, mas nessa idade já tem bracinho, nessa idade a boca já está aberta, em menos de 12 semanas, já tem boca, o olho. Não é braço, não é boca, não é olho que torna um ser humano um ser humano. Uma pessoa sem braço é pessoa do mesmo jeito. Uma pessoa com morte cerebral, uma pessoa até sem, um corpo sem o sistema nervoso, e, portanto, sem tudo aquilo que ele traz de consciência, de sensações, de sentimentos, daí não é mais, ou não é mais, ou nunca foi um ser humano, ou ainda não chegou a ser. Uma pessoa, no sentido que a gente usa esse termo e no qual ele tem valor para a gente. Eu acho que, na verdade, com esses fatos todos, a gente está de acordo. A questão é, então tá bom, esse embrião, ele deveria, ele tem o mesmo valor que uma vida humana, de uma pessoa humana? E eu digo não, não tem. E eu digo mais, mas esse ponto eu vou deixar um pouco mais para o fim do vídeo. Eu acho que ninguém, no fundo, considera que os valores são iguais, até que o valor do embrião é igual ao valor do ser humano. Mas antes disso, eu queria passar para alguns pontos, alguns passos importantes dessa discussão. Porque muita gente defende que sim, baseado na crença cristã. E, de fato, hoje em dia, o cristianismo, ele acabou defendendo essa posição de que, desde o primeiro momento da concepção, já é um ser humano, já é uma pessoa. Nem sempre foi assim. Nos próprios livros da Bíblia, não é assim. Eu prometo que eu não vou me delongar muito sobre leitura bíblica, não é esse o ponto. Afinal de contas, a nossa lei não se pauta pela Bíblia. Mas é só para ressaltar para você que é cristão, ou talvez mesmo judeu, de o que está nas Escrituras, não tem nenhuma prova muito clara de que tivesse essa visão de que, desde a concepção, já é ser humano. Porque o que trazem, muitas vezes, para dizer que sim, já era? Passagens em que Deus se refere ao indivíduo falando dele já antes do nascimento. Tipo, uma passagem do livro do profeta Isaías, Deus dizendo para o profeta, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Então, está vendo? Lá dentro do ventre, Deus já o chamava. Deus já o conhecia. Outro no Salmo 139, o salmista dizendo, teceste-me no seio de minha mãe. Ou seja, você me fez no seio. Ou seja, já era eu dentro da minha mãe. Primeiro ponto. Ele não está falando no estágio do desenvolvimento do feto aí. Ele está falando de forma bem genérica. A gente pode dizer, olha, está bom, quando nos últimos meses de gestação já era, a pessoinha ali já tinha o mínimo de sensiência, de sensações. Talvez estivesse se referindo a essa parte. Ou ainda, o momento, a passagem no qual a Virgem Maria, isso já no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, no qual ela visita a prima dela, a Isabel, e o bebê dentro da Isabel, que no futuro será o João Batista, ele se mexe. Isso é um sinal. Se ele já se mexe, já era um estágio bastante avançado da gravidez, não esse estágio inicial. Mas muito mais do que isso, gente. Sim, há passagens em que Deus se refere a Deus como já conhecendo a pessoa no ventre da mãe. Mas há muito mais do que isso. Há passagens em que Deus se refere ao conhecimento dele da pessoa antes mesmo dela ser concebida. O profeta Jeremias, antes de te formar no ventre de tua mãe, eu já o conhecia. Ou seja, antes de existir, antes do próprio organismo, do próprio embrião existir, Deus já o conhecia. Passagem da carta de São Paulo, para os Efésios, sendo que eles foram chamados, eles, os cristãos foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de existir o universo. O que todas essas passagens estão dizendo? Elas estão dizendo que, ah, portanto, eu já era uma pessoa, antes de eu sequer ter sido concebido no útero da minha mãe. Não. Essas passagens se referem ao conhecimento de Deus, e não ao status de se o indivíduo, o organismo já era ou não era pessoa, em diferentes estágios da formação. Não tem nada a ver com isso. Deus te conheceu dentro do útero, Deus te conheceu antes de você sequer estar no útero. Isso não quer dizer que você já existisse antes, isso não quer dizer que dentro do útero você já fosse pessoa também, não. E por fim, a passagem mais forte de todas, no livro do Êxodo, capítulo 22, 21, perdão, em que estão tendo várias regras sobre como é que o povo hebreu vai lidar com o assassinato ali dentro, que tem uma condenação forte do assassinato, o assassinato vai ser punido com a morte. Ele levanta um caso, no versículo 22, em que um homem briga com o outro, mas acaba acertando uma mulher grávida e a mulher perde o filho e o que está dito ali, perde o bebê e o que está dito ali, se ela apenas perder o bebê, sem que ela receba grande dano, você vai pagar uma multa para o pai daquele bebê. Agora, se a mulher se ferir ou mesmo se ela morrer, daí você vai ser olho por olho, dente por dente. Ou seja, o valor da vida da pessoa humana, da mulher, está aqui. É uma vida humana. A morte do feto resulta apenas em uma multa. Não é tratada como um assassinato. Podem ler. Podem ler no livro de Êxodo. Enfim, eu quero fechar a discussão bíblica só para dizer nada em todas as passagens que se levantam na Bíblia e eu fui bastante atrás de outras, até que eu não conhecia antes, para ver se tinha, mas era mais do mesmo, era mais de conhecimento de Deus acerca de nós dentro do ventre materno. Não há nada ali que defenda que desde o primeiro momento da concepção já é uma pessoa humana. e a tradição cristã também não. Pouca gente sabe, mas na tradição do catolicismo, que hoje em dia acho que é a instituição que mais está engajada na luta contra o aborto, houve muita divergência na tradição católica e nunca houve uma resolução infalível dentro dela sobre qual momento em que o feto adquire a alma espiritual. Se é na concepção, você é posterior. E a maior parte dos doutores da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, não defendiam que a gente tem a alma humana, racional desde a concepção, e sim depois de uma série de semanas. Acho que é 40 dias, inclusive, ou seja, mais até do que as 12 semanas da Guarda do Supremo. Hoje em dia, a instituição acabou tomando uma decisão para um lado, mas nunca definiu esse tema. Nunca definiu. O que é consenso na história do cristianismo? O aborto sempre foi e sempre foi visto como um pecado. Isso nunca mudou. Jamais você vai ver qualquer referência em todos os pensadores da história do cristianismo dizendo que não é pecado. É sempre pecado. Isso é uma coisa que distinguia até o cristão do pagão ali no Império Romano. Mas que o aborto do embrião nos primeiros estádios já é um assassinato? E que aquele embrião já tenha a alma humana, a alma racional? Não. Isso nunca foi consenso. Sempre foi pecado. Mas não necessariamente esse pecado é o assassinato. E evidentemente, para a nossa legislação, o que importa é ser assassinato ou não. Não que a fonte do cristianismo ou da Bíblia vai ser importante para isso. Mas o que eu estou dizendo é mesmo você que considera que é pecado não necessariamente precisa considerar que é assassinato. Agora eu chego no que eu acho que é o ponto mais forte disso tudo. Até que eu acho que muita gente é levada por um sentimento e que é óbvio que as religiões especialmente hoje em dia trabalham para estimular esse sentimento. Um sentimento muito profundo de que de alguma maneira esse ato do aborto é uma coisa muito suja, muito profundamente errada nele. Uma certa traição do que é a maternidade ou do que é a relação do pai com o filho, da mãe com o filho. E que teria algo muito profundamente errado nela fazer isso. E sem dúvida a gente tem essa sensação mesmo porque ao mesmo tempo a gente observa que quem quer ter filho já tem a relação positiva, a relação de afeto com o embrião desde o momento que é isso. Desde que descobriu que está grávida já cria aquela relação. Ora, se cria a relação desde que está grávida então é porque aceita que ele é pessoa, não é? E não necessariamente. Não necessariamente. Essa relação é uma relação que a gente projeta e cria com aquilo que ele já está ali se desenvolvendo. Mas não é o que nos diz o que aquilo é. Deixa eu pegar uma analogia de outra área. Nossa relação com animais. Tem pessoas que têm animais de estimação, eu mesmo tenho, gosto muito. Tem pessoas que elevam a relação com o animal de estimação ao mesmo nível, literalmente o mesmo nível que elas têm com o ser humano. E que dizem que, não, para mim aquilo é uma vida tão valiosa quanto a vida humana. Para mim é filho do mesmo jeito que um filho biológico, adotivo, humano, é filho. Não é o meu caso. Mas eu entendo essas pessoas. Também não faço questão nenhuma de sair numa cruzada contra essas pessoas. Contra pessoas que sentem assim. Mas veja só que interessante. A mesma pessoa que tem uma relação com um bicho, é o meu caso. Eu tenho um cachorro, eu gosto muito do meu cachorro, não vejo como igual a um ser humano, mas gosto muito dele. Se eu decidisse matar o meu cachorro agora, eu estaria sendo um monstruoso. Eu estaria fazendo algo profundamente imoral, eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu mesmo, diariamente, mato, ou melhor, encomendo a morte de bichos tão desenvolvidos quanto o meu cachorro. porcos, vacas, galinhas, que eu como e pago por isso e alimento essa indústria. Há uma hipocrisia, portanto, se eu gosto do cachorro e considero ele valioso e o que seria errado matar, eu deveria considerar errado todos os seres. Não. Porque o motivo pelo qual eu considero errado matar ele e jamais me passaria pela cabeça fazer isso, é a minha relação e o meu sentimento para com ele. não é o que esteja nele enquanto tal. Se um cachorro do mato morre por aí ou é morto, não me toca do mesmo jeito e nem precisaria tocar. Vejam, gente, eu não estou comparando o valor da vida do animal com o valor da vida nem do bebê e nem mesmo do embrião. O que eu estou dizendo é o seguinte, o quanto a gente atribui de valor, o quanto a gente sente esse valor muda muito com o que está dentro do nosso coração, da nossa cabeça e da relação que a gente projeta e não o que está no ser enquanto tal. A mulher necessariamente, com certeza, com um embrião dentro dela que ela tem esse conhecimento, mesmo que ela opte pelo aborto, em 99% dos casos vai ser com um enorme sofrimento porque aquilo por todos os vínculos e todas as referências psicológicas do que é gravidez, do que é maternidade ou até do pai de saber que está ali do que é paternidade. Isso não quer dizer que essas referências e esses laços têm que ser obrigatórios para a escolha de todo mundo o tempo todo. Por quê? Porque, na verdade, nos primeiros estágios, o embrião não é tão importante quanto uma pessoa. e sabe de uma coisa? Não sou só eu que estou falando, não é só os progressistas que acham, mesmo você, espectador conservador que está discordando de tudo que eu estou falando, mesmo você não vê o valor como igual, mesmo você não trata um embrião da mesma maneira que você trataria uma criança. E sabe como é que eu sei disso? porque na nossa sociedade nós já temos no Brasil, por exemplo, clínicas de fertilização in vitro. Clínicas de fertilização in vitro que criam embriões e para uma mãe ou para uma família criam uma série de embriões implantam um número deles no útero sabendo que alguns vão morrer provavelmente mas mais do que isso. A lei não permite que todos sejam implantados ao mesmo tempo e nem faria sentido fazer isso. Portanto, sobram embriões em muitos casos embriões que não foram implantados. O que acontece com esses embriões? Eles são congelados eles passam três anos congelados e depois desses três anos a família ou a mulher pode escolher descartá-los ou se ninguém demonstrar nenhum interesse a própria empresa acaba podendo decidir o que fazer levar para pesquisa descarte. A gente já tem instituições em qualquer cidade brasileira matando embriões. Todo mundo sabe disso. A questão é que esses embriões estão fora da barriga da mulher então não tem toda aquela sensação aquele vínculo aquele drama mas acontece e quer saber de uma coisa? Você não liga tanto assim porque imagina se fosse com crianças imagina se tivesse uma clínica em qualquer grande cidade desse país em que crianças fossem levadas e um número delas fosse morta. A gente já consegue adoção para algumas mas outras a gente mata. Mas todos nós estaríamos indo para esse lugar para resgatar essas crianças para fechar a força dessa clínica para impedir isso de acontecer. é óbvio fisicamente se necessário um campo de extermínio do nível holocausto acontecendo na cidade é óbvio que seria um absurdo e todos nós agiríamos assim a gente não faz a mesma coisa para uma clínica de fertilização in vitro gente e não é à toa é porque nenhum de nós no fundo vê como equivalente reconheça isso e reconhecer isso não quer dizer então aborto tudo bem tanto faz não é nada não pode continuar sendo um pecado seríssimo pode continuar sendo imoral criticável condenável mas não é um assassinato não nos primeiros estágios da gravidez e ninguém pensa que seja a gente tem ligações emocionais muito fortes com o tema mas ninguém pensa que o valor do embrião seja o mesmo de uma criança e as nossas ações provam isso provam isso portanto reflita sobre isso é preciso proibir o aborto como se fosse um assassinato ele não é é uma escolha que pode ser profundamente imoral mas que diz respeito a pessoa da mulher ela vai poder escolher e vai viver com as consequências da sua escolha e o que a gente quer fazer com essa mulher portanto que acabou de passar com uma das decisões que devem ser das mais difíceis de se fazer você quer tratar ela como criminosa que centenas de mulheres são denunciadas ou até milhares denunciadas todo ano às vezes denunciadas pelo médico que vai lidar com as consequências de um aborto mal feito de um aborto precário isso é humano por acaso ela não cometeu um assassinato é desumano tratar dessa maneira você pode achar que é errado e mesmo assim não querer que a mulher seja tratada assim a mulher que tomou essa escolha portanto sim aborto até 12 semanas 12 semanas é um prazo bastante conservador inclusive que com certeza não desenvolveram as capacidades da senciência e da consciência ainda não tem nada de sensação não tem nada de pensamento nada é um organismo se desenvolvendo então você não precisa querer proibir o aborto até as 12 semanas e tratar com um criminoso quem participa dele não como assassino óbvio que não última objeção aqui que sujita ah tá bom mas então não devia ser o supremo mas a gente não está falando de direitos básicos direitos básicos não do embrião que ainda não é o ser possível de ser dotado de direitos não é pessoa ainda e sim da mulher direitos básicos de mulheres estão sendo negados por uma imposição a força feita sobre ela não precisa ser assim não deveria ser assim todos nós no fundo sabemos que o embrião não é a mesma coisa que uma criança e ninguém age como se fosse é um sentimento e às vezes um dogma religioso que nos impede o dogma não devia ter peso na formulação de leis e esse sentimento que às vezes pode ser estendido até outros tipos de seres também não é prova da realidade das coisas um ser um ser que ainda não pensa não sente não tem sentimentos um organismo que pode vir a se desenvolver em pessoa mas ainda não é portanto o aborto dentro desse prazo bastante conservador das 12 semanas ele não é um assassinato e tratá-lo como tal viola os direitos básicos de toda mulher deixar de tratá-lo como crime não vai obrigar ninguém a abortar vai apenas garantir um respeito e o tratamento humano para aquelas mulheres que tomaram essa difícil decisão portanto eu espero que o nosso supremo tribunal federal sim no seu papel de iluminista descriminalize o aborto antes de 12 semanas e é isso aí